Família de Deus, Pátria da Vida Família de Deus, Escola da Fé Família de Deus, forma de aquilo que és O texto da vida, protagonista da fé A igreja particular de Colatina, que presido na fé Sente-se profundamente agraciada por Deus De poder acolher no próximo ano O 16º Congresso Leste I-II Do encontro de casais com Cristo É uma verdadeira graça Nesse momento em que a igreja Ela se volta para o próximo sínodo Que terá como tema justamente a família E vemos que é necessário fazer com que Despertem em nossos corações a força Desta igreja particular Desse santuário de Deus que é a família Nós queremos dizer a todos vocês Que faremos o melhor Os casais que estão mobilizados em nossa diocese Estão fazendo tudo o possível Para que esse Congresso se torne um lugar de família E a diocese quer ser uma família Que acolhe outras famílias Sejam tão bem-vindos à diocese de Colatina Todo o nosso presbitério Todos os nossos leigos e leigas Todo o povo de Deus Sente-se profundamente honrado com esta presença Queremos, como o próprio tema diz Fazer com que a família se torne cada dia mais Um berço da vida A vida, digamos, física Mas a vida no seu sentido mais completo Que a vida em Deus E nós queremos que esta vida E que estas famílias se tornem cada dia mais Mais preocupadas em ter essa atitude samaritana Como diz o nosso lema O samaritano, ao passar pela estrada Viu, moveu-se de compaixão E agiu, transformando aquela realidade Numa realidade de vida, de esperança, de acolhimento O Papa Francisco tem insistido muito Numa igreja simples Numa igreja austera Numa igreja viva E, sobretudo, numa igreja samaritana Os acolhem com muita alegria Sintam-se cada dia mais comprometidos Com tudo aquilo que é o reforço da família Do jeito que Deus aqui sempre Bem-vindos à Diocese de Coratina No próximo ano A alegria nossa cresce A cada dia que se aproxima este congresso Deus abençoe a todos Que Maria, a mãe que gerou Jesus Cristo Como São José Faça que este congresso Se torne uma luz verdadeira Neste momento tão importante Da história de nossa igreja no mundo Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Ah, se todos soubessem o valor de uma família Ah, se todos crescessem no amor e na partilha Se a compaixão nos mostrasse o caminho da cruz Seguros nas mãos de Maria Família, José e Jesus Família de Deus Pátria da vida Família de Deus Escola da fé Família de Deus Jesus Tornando-te aquilo que és Perto da vida Protagonista da fé Ah, se Deus fosse a rocha em todas as famílias Com certeza meu irmão, meu irmão, a balaria Que os pais sejam alicerces em todo momento Que os filhos sigam o caminho no mesmo exemplo Família de Deus, pátria da vida Família de Deus, escola da fé Família de Deus, torna-te aquilo que és Terço da vida, protagonista da fé Ah, se Deus fosse a rocha em todas as famílias Com certeza meu irmão, meu irmão, a balaria Que os pais sejam alicerces em todo momento Que os filhos sigam o caminho no mesmo exemplo Família de Deus, pátria da vida Família de Deus, escola da fé Família de Deus, torna-te aquilo que és Terço da vida, protagonista da fé Família de Deus, pátria da fé Família de Deus, pátria da vida Família de Deus, escola da fé Família de Deus, torna-te aquilo que és Beço da vida, protagonista da fé Beço da vida, protagonista da fé Família de Deus, escola da fé Família de Deus, escola da fé